Como equilibrar o pH vaginal é o assunto desse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Oi, oi, oi gente querida do meu canal. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista em obstetra e moro em Foz do Iguaçu. Bem-vindos ao Saúde da Mulher e eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo toda semana aqui comigo descomplicando os assuntos sobre a saúde feminina. Já prepara para compartilhar muito esse vídeo. Eu vou dar todas as dicas de medidas para reequilibrar o pH vaginal, reequilibrar o ambiente vaginal depois de tratar um corrimento. Ou seja, medidas para evitar que se tenha novos corrimentos ou corrimentos recorrentes. Primeira coisa, gente, pH significa potencial hidrogênio único. É a quantidade de acidez de um local, de um meio, de uma substância, de uma secreção, por exemplo. A vagina é ácida. O pH dela, para que ela esteja em equilíbrio, deve estar entre 3.8 e 4.2 mais ou menos. E a vulva entre 5 e 5.9. Na escala do pH, consideramos algo neutro, ácido ou alcalino. Neutro não é nem ácido nem alcalino. Então, é o pH 7. Abaixo de 7 é tudo ácido. E acima de 7 é tudo alcalino. Quanto mais baixo o número, mais ácido. Então, o nível maior de acidez é o nível 1. E o nível maior de alcalinidade é o 14. Quando a vagina sai dessa faixa de 3.8 e 4.2, para baixo ela vai ficar muito ácida, para cima ela vai ficar menos ácida. E aí, ocorrem os corrimentos. Podem ocorrer os desequilíbrios e o corrimento. Então, os dicas de hoje, é para tentar trazer de volta o pH da vagina nessa faixa. Pois é nessa faixa que os lactobacilos de defesa sobrevivem. Portanto, quem é que reequilibra o pH vaginal? Os lactobacilos. Eu preciso de criar um ambiente bom para eles viverem. E eles vão produzir ácido lático, que naturalmente vai continuar mantendo o pH nessa faixa de equilíbrio. Ok? Entendido isso? Vamos lá para as orientações médicas que ajudam a reequilibrar o pH para os lactobacilos sobreviverem, que naturalmente vão manter o pH adequado. Primeira dica de todas, está todo mundo careca de saber, que é arejar os genitais. Nada de calçadinhos apertada, roupas sintéticas apertadas por longas horas, por vários dias seguidos. Chega em casa, fica sem calcinha, dorme sem calcinha, compre em roupas que tenham o gancho longe da vulva, as calcinhas de algodão, tudo isso vai permitir a maior ventilação dos genitais e de toda a região íntima. A segunda orientação é diminuir a umidade dos genitais. Secar muito bem com a toalha depois do banho. Podemos também ter a ajuda do secador de cabelo no ar frio. Evitar aquelas roupas sintéticas que promovam muito suor na virilha, principalmente. E preferir as calcinhas de algodão, que ajudam a absorver mais, trocando-as sempre que sentir maior umidade. A terceira orientação é usar sabonete líquido íntimo na higiene da vulva e toda a genitália externa, virilha, bumbum. O sabonete líquido íntimo tem pH ácido, assim como a vulva. Nunca lavar dentro do canal vaginal, somente toda a região externa. Escolher aquele com ácido lático na composição. Eu não posso falar marcas, gente, porque como médica isso conotaria uma prescrição e até uma propaganda. A quarta orientação é consumir probióticos, que o seu médico, ginecologista, seu nutricionista, também seu gastro, podem prescrever. Os probióticos são cápsulas que lá dentro tem bactérias boas, vivas, que vão povoar o nosso intestino e depois vão povoar a nossa vagina. Para que as bactérias boas encontrem um bom ambiente para elas viverem, elas precisam de comidinha. Qual é a comidinha da bactéria do bem? São as fibras, as quais chamamos de prebióticos. Então, consumir uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, é muito importante para que os nossos lactobacilos se equilibrem no meu intestino e, consequentemente, depois na minha vagina. O pré-biótico mais o probiótico formam um simbiótico, então isso ajuda bastante a reequilibrar o pH vaginal. Outros alimentos que contém probióticos são o kefir, a kombucha e os iogurtes. Quinta orientação, hidratação, tomar água. Porque para a microbiota se reequilibrar, eu preciso de um intestino hidratado, de um organismo hidratado, de uma vagina hidratada. Sexta orientação, dieta equilibrada. Já sabemos que dietas ricas em açúcares, ricas em carboidratos, desequilibram o pH, deixam o pH muito ácido. Isso pode favorecer a candida, por exemplo, e claro, qualquer tipo de corrimento. Outros alimentos processados, alimentos industrializados, também alteram a minha microbiota intestinal e a minha saúde vaginal depende da minha saúde intestinal. Então, se eu quero reequilibrar o meu pH vaginal para não ter mais corrimento, eu preciso de fazer uma dieta equilibrada, comer comida de verdade. Mais uma orientação, está se alimentando bem e não reequilibrou ainda? Nutricionista, ela vai identificar o que está errado na sua dieta, o que está de mais, o que está de menos e vai te reeducar. Essa reeducação alimentar é muito importante e um profissional mais adequado para fazer isso é o nutricionista. Eu trabalho muito com as nutricionistas, elas me ajudam demais nos casos das minhas pacientes. Mais uma orientação, jamais fazer ducha vaginal. Ainda tem muitas mulheres que fazem, já falei dessa pesquisa que é a única que eu conheço, que 33% das mulheres do sudeste fazem ducha vaginal, lavam dentro da vagina. Gente, é errado nunca lavar porque você vai continuar desequilibrando o pH porque você está retirando os lactobacilos. Lavar somente por fora. Higiene íntima não é a mesma coisa que higiene interna. A gente só lava vulva e toda a região externa. A vagina não. Mais uma orientação médica. Não usar sabonetes em barra para higiene íntima. A gente deve usar o sabonete líquido íntimo que tem o mesmo pH. E os sabonetes em barra costumam ter um pH acima de 8. E vocês já sabem que a vulva tem um pH em torno de 5. A décima orientação é não lavar demais. Então, a gente toma um banho de manhã, um banho de noite. No verão, a gente acaba tomando um pouco mais, né? No período menstrual, a gente também acaba lavando um pouco mais. Mas, exceto se estiver muito quente e se estiver no período menstrual, a gente não precisa lavar todas as vezes que vai urinar, por exemplo. Lavar demais. Tira a barreira de lipídios protetora da nossa pele e não ajuda a equilibrar o nosso pH genital. A décima primeira orientação é diminuir o estresse. O corrimento recorrente aparece muito mais nas mulheres estressadas que vivem correndo. Aquela mulher multitarefas, cheia de coisas pra fazer, que não se alimenta direito, que não dorme direito. Então, o estresse afeta a nossa saúde como um todo. Mais uma orientação médica. É não usar antibiótico o tempo todo por qualquer coisa e por conta própria. Antibiótico com receita médica, com orientação médica, porque ele vai tratar, por exemplo, aquela dor de garganta, mas vai matar os lactobacilos. Então, evitar a automedicação com antibióticos e se tiver que tomar, pedir pro seu médico a prescrição de um probiótico. Mais uma orientação é o cuidado com a higienização das calcinhas. As calcinhas são as nossas maiores amigas íntimas. Elas ficam em contato com a nossa vulva longas e longas horas. E se ela não está bem higienizada, se ela está com restos de sabão, aquela química no tecido, ou até fungos e bactérias, elas podem trazer infecções novamente pra mulher. Décima quarta orientação é cuidado com os cosméticos. Cosméticos, óleos, talcos, perfumes, sprays, hidratantes, tudo isso tem química e gera resíduo. Uma vulva saudável não precisa de nada, além de estar ácida, de estar arejada, de estar sequinha. Não há necessidade de usar nenhum tipo de produto cosmético na nossa vulva. Isso pode desequilibrar o pH da região íntima. E a décima quinta dica, eu tenho certeza que quem já me acompanha aqui no canal já sabe o que é sexo seguro. Camisinha sim. Então, não sei doutora o que é sexo seguro, porque eu sou casada, ou porque eu sou noiva, ou porque eu tenho um relacionamento homoafetivo. Doutora, o que é sexo seguro no meu caso? Vão dar uma olhadinha nesse vídeo que vai aparecer aqui, pra vocês entenderem o conceito de sexo seguro. A minha saúde íntima depende de quem eu estou me relacionando e como eu estou me relacionando. Gente, eu fiz um dossiê pra vocês com 15 orientações médicas pra reequilibrar o pH vaginal, depois de tratar um corrimento, por exemplo. Tá vendo como é bem complexo? E tá vendo como praticamente tudo depende da gente? Então, aí estão as orientações que eu também dou no consultório pras minhas pacientes e eu tô dando aqui com o maior carinho pra vocês no meu canal. Já estão chegando os meus erros de gravação, mas antes sobe coração, porque é a minha maneira de agradecer vocês por estarem comigo até o finzinho do vídeo. E agora eu tô adorando dizer que vocês não soltam a minha mão. Beijo, gente, com todo o meu carinho e até o nosso próximo vídeo. Alcalino acima de 7 até 14. Errei, vamos de novo. Pois nessa faixa é que se sobrevivem... Se sobrevivem... Ai, Laura... Secar muito bem depois do banho com a toalha e... E... Calcinha. Portanto, a umidade é um vilão. É uma vilã. Prescrição e até uma... Propra... Propra... Vamos de novo. Caras alérgicas já tem um vídeo aqui no canal sobre as orientações ao caso delas. E não ficou bom? Vamos de novo, né, Laura? Você errou bem no final. Tchau, tchau. 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 O que é isso?